Vamos falar agora, gente, do Abril Verde, que é o mês de conscientização da segurança, da saúde do trabalhador. Em Três Lagoas, a maioria das vítimas, gente, é trabalhadores da construção civil. E neste ano, a campanha tem um tema diferente. É voltada para os acidentes de trânsito relacionado ao trabalho. A reportagem é do Israel Espíndola. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho, mostra que entre 2012 e 2023, aconteceram 25.492 mortes de trabalhadores em decorrência de acidentes de trabalho no Brasil. Nesse período, foram registradas mais de 6 milhões de comunicações de acidentes de trabalho. Em Mato Grosso do Sul, no ano passado, foram 2.723 ações referentes a acidentes de trabalho, pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Diante desse cenário, é que no mês de abril se desenvolve a campanha Abril Verde, voltada à conscientização sobre a importância da segurança e da saúde do trabalhador, como explica a coordenadora de Vigilância em Saúde, Poliana Sestari. A campanha Abril Verde é uma campanha que a gente trabalha anualmente, é uma campanha mundial. Ela foi instituída devido a um acidente em uma mina que aconteceu lá nos Estados Unidos em 1969, no dia 28 de abril. E por isso, foi instituído o dia 28 de abril como o dia em memória às vítimas de acidentes de trabalho. Então, durante todo o mês de abril, a gente faz orientações quanto à prevenção de acidentes, quanto à segurança do trabalho, para evitar que esses acidentes aconteçam. Acidente de trabalho ocorre quando um colaborador sofre algum tipo de lesão temporária ou permanente durante o seu trabalho ou em decorrência dele. Podem ser citados exemplos como lesões causadas por esforços repetitivos ou até mesmo psicomáticos, que podem ser provocadas por estresses contínu pela sobrecarga de trabalho ou pelo próprio ambiente de trabalho. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas apontam que, em 2023, foram 745 acidentes de trabalho, sendo que a construção civil lidera essa triste estatística com 70 acidentes, seguido pelo setor de transporte, com 30, serviços, 26, saúde, 23 acidentes e a indústria, com 21. Muitos desses acidentes acontecem por falta de atenção e pela falta de equipamentos de proteção individual, o IPI. A construção civil é um ramo de atividade que tem um grau de risco alto nas suas atividades. São atividades braçais, são atividades de altura, atividades que causam riscos à saúde da pessoa. Então, infelizmente, ainda lidera como o ramo de atividade que a gente mais tem acidente de trabalho. Esse ano de 2023, nós tivemos 70 acidentes de trabalho que envolveram pedreiros e servinte de obras. É um número muito alto e aí a gente fala disso durante todo o ano. E um dado curioso acontece aqui em Três Lagoas. A maioria das pessoas que estão encostadas por conta do acidente de trabalho acontece aqui, no trânsito. E muitas delas nem exercem a profissão de motorista. São pessoas que estão transitando de casa para o serviço ou do serviço para a casa. Por isso, este ano, o foco da campanha Abril Verde são os acidentes de trânsito relacionados ao trabalho, devido ao aumento expressivo dos números de notificações. Vejamos o caso do Fernando Liberato. Ele ficou vários dias afastado do serviço, depois de uma queda de motocicleta, a caminho do serviço. Contar um acontecimento que teve comigo, 10 de fevereiro. Estava indo para o serviço e tinha chovido um pouco. Estava meio atrasado. Chegando ali perto do cruzamento da Havan, da Hanuf Max Leal com o Egito Tomé. O sinal fechou e eu fui dar uma freada e a moto me escorregou na areia que tinha. Caí, sofri uma queda, bati o pé no chão. Aconteceu uma lesão no meu pé. Fiquei mais ou menos uns 10 a 13 dias afastado por conta dessa lesão. Outro trabalhador que passou por um susto no trânsito e por sorte saiu apenas com algumas escoriações foi o Célio Moreira, de 53 anos. Ele seguia para o trabalho de bicicleta na rua Paranaíba quando foi surpreendido por um veículo que não respeitou o sinal de pare. Descendo aqui em sentido centro, bairro na Paranaíba e o condutor da caminhonete avançou o pare na minha preferencial e veio colidir com a minha bicicleta. Quando eu vi que a bicicleta estava sendo engolida pelo pneu, eu saltei rolando na rua e levando uma pequena escoriação assim no braço só. E graças a Deus não aconteceu coisas mais graves. Só danos materiais, isso aí a gente superou. De acordo com o Ministério do Trabalho, todos esses casos são considerados como acidentes de trabalho. E quando o assunto é trânsito, em relação aos óbitos, os dados ficam ainda mais alarmantes. Um em 2022 e nove em 2023. Um aumento alarmante, sendo eles seis homens e três mulheres. No ano de 2022, Três Lagos registrou cinco óbitos relacionados ao trabalho. Óbitos por acidente de trabalho. Desses cinco, somente um era por um acidente de trânsito. Um óbito, inclusive, foi uma pessoa que estava indo ao trabalho, se envolveu num acidente de trânsito e faleceu, infelizmente. No ano de 2023, esse número assustou muito a gente. Porque nós tivemos um total de 14 óbitos no município, de óbitos em geral, relacionados a acidentes de trabalho. Desses 14, nove estavam relacionados a acidentes de trânsito. Sejam eles acidentes de trajeto, quando a pessoa está indo trabalhar ou voltando para casa. Ou acidentes relacionados a motoristas, que durante o exercício da sua profissão, sofrem esses acidentes e infelizmente vêm a óbito. Então, é um número que assustou muito a gente, principalmente por conta da gravidade, da quantidade de óbitos de 2023. Por isso que a gente definiu esse o tema da campanha desse ano. De acordo com a coordenadora do VISAT, no dia 27 de abril será realizado o dia D de prevenção aos acidentes e doenças relacionados ao trabalho, com uma blitz educativa e distribuição de folder sobre o tema. Sim, no próximo sábado, dia 27 de abril, nós vamos estar lá na Praça Central, junto com o pessoal da promoção em saúde, a diretoria de trânsito, o setor de endemias. E a gente vai estar fazendo essa blitz educativa e conversando com a população, falando sobre a importância de seguir regras de trânsito, para que isso não aconteça mais e a gente consiga diminuir esses números. E a gente vai estar lá na praça.